A amizade desses meninos começou no jardim de infância e será levada pelo resto da vida. Confira! Deixe seu gostei para ajudar na divulgação, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber todos os vídeos. As amizades que temos é o que nos leva para frente e é bom ter um amigo para contar nos momentos bons e também nos difíceis. Esses dois garotinhos reconhecem o verdadeiro valor da amizade e se apoiam em todos os momentos, desde o jardim da infância. A amizade entre Augusto e Felipe se iniciou há seis anos no jardim de infância, na Argentina, quando Felipe percebeu que Augusto tinha dificuldades para se mover e ele decidiu se aproximar. Augusto nasceu prematuro e luta diariamente para superar as dificuldades de andar e brincar, mas Felipe não o deixa sozinho. Todos os dias o ajuda a subir no balanço da escola e juntos mostram o verdadeiro valor da amizade. Todos os dias quando chega a hora da brincadeira no jardim de infância, Felipe não desiste até colocar o seu amigo no balanço. Então, alguns professores decidiram gravar a cena para mostrar a todos a inocência e o amor que existe entre esses dois garotos. O vídeo dos amigos viralizou na internet e milhares de pessoas se emocionaram com a atitude de Felipe e com a amizade dos garotos. Os meninos são muito novos, mas ajudam um ao outro mesmo com suas dificuldades. Obrigado pelo seu like, inscrição e ativação do sininho. Continue acompanhando o nosso canal.